Parece que saiu uma atualização aqui no Brookhaven, eu não sei o que tá acontecendo, porque eu vou explicar pra vocês o que aconteceu, né? Uma pessoa aqui, ela falou que encontrou o Siren Head aqui e tá me chamando, eu já vou ir lá ver pra ver se é isso mesmo. E se isso aconteceu, eu vi que o pessoal tava falando que parece que saiu uma atualização aqui no Brookhaven, que em alguns mapas aparece agora o Siren Head. Porque eu não sei se vocês sabem, mas aqui no Brookhaven, em algumas casas aparece um fantasma, eu acho que isso daí vocês já sabem. E agora parece também que tá aparecendo o Siren Head em alguns lugares aqui do mapa. Vamos ver se isso é verdade mesmo, eu vou estar procurando aí, eu não sei onde é que essa pessoa está, eu sei que ela tava falando ali pra mim ali, que ela encontrou o Siren Head, ela foi lá me chamar, galera, isso mesmo. Meio que ela me mandou uma mensagem falando isso daí, eu falei, ué, será que é verdade? Deixa eu ver se isso é verdade mesmo, né? E eu vou estar vendo aqui junto com vocês, tá bom? E galera, eu tenho aqui um desafio, é o desafio dos 5 segundinhos, vocês tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação em 5 segundos, tá bom? Valendo! 1, 2, 3, 4, 5. Quem conseguiu, comenta aí se você conseguiu fazer esse desafio aí, tá bom, galera? O desafio dos 5 segundinhos, né? Mas beleza, deixa eu vir aqui, ó, eu vou pegar o helicóptero, isso mesmo, deixa eu ir ali pra pegar o helicóptero. E galera, o meu StarCode aqui no Roblox é Biel, tá bom? Se vocês forem comprar Robux, não esquece de colocar o StarCode Biel, que vai estar me ajudando bastante, de verdade mesmo, tá bom, galera? Calma aí, antes de pegar o helicóptero, deixa eu ir ali, eu vou, eu vou deixar a minha casa ali, ó, deixa eu ver se eu consigo, né? Eu quero muito ver se tem um Siren Head mesmo, porque eu recebi muitas mensagens do pessoal falando que é verdade, eu até perguntei sobre isso daí. O pessoal falou que era verdade mesmo, algumas pessoas já conseguiram encontrar um fantasma e outras pessoas já conseguiram encontrar o Siren Head aqui também, galera. Eu quero ver se é verdade, eu ainda não sei muito bem, tá bom? Eu vou estar mostrando aqui pra vocês, vamos ver se eu vou encontrar mesmo. Se eu encontrei, vocês já sabem aí, né? Porque tá mostrando aí se eu encontrei ou não, mas beleza. Deixa eu ir ali, vou pegar o helicóptero agora. Aí eu consigo voar e talvez eu consiga ver. Deixa eu só ver o que tá acontecendo ali. Ah, a minha casa tá normal, eu pensei que ia ficar meio bugado, mas tá normal. Beleza, deixa eu ir ali, ó, e vou pegar o helicóptero e vamos ver o que que vai acontecer. Eu acho que o helicóptero, eu consigo pegar o helicóptero? Acho que consigo, né? Deixa eu ver. Eu venho aqui, ó. A pessoa falou que era perto... Calma. Acho que era perto da fazenda que tem isso daí, deixa eu ver, galera. Que ele estava aqui, ó, o Siren Head. A fazenda é aqui, eu acho. Calma, não, não é aqui não. Calma que é meio difícil conseguir... Calma. Calma. O que que tá acontecendo? Isso aqui é meio difícil. Não, ali não é a fazenda, ali tem uma casa. A fazenda é ali, ó, do outro lado. Calma. Não! Tá vendo ali? Parece que é o Siren Head mesmo ali, ó. Que isso, galera? Calma, deixa eu ir ali pra mim ver. Olha ali, ó, tá vendo? Não é possível, calma. Isso daqui é pra descer o helicóptero? Não, isso aqui não é pra descer o helicóptero, não. Calma. Aqui, ó. Ah, é aqui que eu desço o helicóptero. Já vou ir descendo ali, ó. Vamos ver. Rápido! Não consigo ir mais rápido agora. Calma. Nossa, tem uma galera ali. Que isso? Nossa, é o Siren Head mesmo ali, isso. Ele tá meio diferente, não tá? Calma, eu tô com um pouquinho de medo, galera. Eu vou ir mais longe ali, eu sei lá o que que tá acontecendo. Eu vou ir ali, ó, e depois eu volto. Calma. Deixa eu vir aqui, beleza. Aí o que que eu vou fazer? Calma, calma. Aí eu vou virar, ó. Ué, não tá indo. Boa. Boa. Ali, ó. Nossa, tem uma galera ali. Eu vou descer o helicóptero. Como é que desce o helicóptero? Eu não sei nem como é que desce o helicóptero, galera. E vou ir com o meu veículo. Porque senão o helicóptero pode ser que aconteça alguma coisa meio que, sei lá. Calma. Beleza, que o meu helicóptero agora não tá funcionando direito, não. Ah, tá funcionando. Boa. 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 Não. É, meu veículo caiu na onde? Que isso. Galera, eu vou ir ali, hein. Vou ir bem devagar. Tá vendo? É o Siren Head mesmo que tá ali. Ele tá meio diferente. Eu quero ver o que o pessoal tá falando, porque tem uma galera ali. Tem uma galera ali. Vamos ver o que que tá acontecendo. Eu tô com um pouquinho de medo. Mas tudo bem, ó. Vamos, vamos. Galera, tá muito estranho, não tá? Eu acho que tá bem estranho. Eu tô com um pouquinho de medo, de verdade. O que que será que tá acontecendo ali, galera? Ah, vou ir lá mesmo, vai. Não tô nem aí. É que eu tô olhando ali pra ver o que que tá acontecendo. Eu sei que tem uma galera ali. Olha isso. Tem muitas pessoas ali. Eu tô com um pouquinho de medo, de verdade, galera. Não sei se eu vou ali. E aí, será que eu vou ali ou não, galera? Tá muito estranho isso. Muito estranho mesmo. É o Siren Head ali, galera. Eu não sei. O que que eu faço? Eu não sei se eu vou ou se eu não vou. Mais estranho que tem muitas pessoas ali. O que que será que o pessoal tá falando? Olha isso. É o Siren Head mesmo. Beleza, galera. Vou ir ali mesmo. Eu tava... Eu tava olhando ali. Eu tava com um pouquinho de medo, porque eu não sei o que que pode acontecer. Mas agora eu vou ir mesmo, hein. Deixa eu só vir aqui, ó. Desse lado, pra mim ver melhor. Olha ali, galera. É o Siren Head mesmo. Mas ele tá diferente. Por que que será que ele tá diferente? Eu não sei. Só queria saber o porquê que ele tá diferente. Mas vamos ali, ó. Vamos ali e vamos ver. E tem muitas pessoas ali. Ué, não dá nem pra me ver aqui. O que que tá acontecendo? Olha isso, galera. O que que é isso? Ué, do nada eu tô no veículo aqui de alguém. Ué. Muito estranho, galera. Ele tá meio estranho também, né? Sei lá o que que tá acontecendo aqui, ó. Ele tá bem diferente. É, tem algumas pessoas aqui. Galera, eu quero saber o que que tá acontecendo. O que que tá acontecendo aqui? Olha isso, é o Siren Head. Não é possível, não. Ué, tá meio bugado isso daí, parece também. O que 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 tá acontecendo, hein? Tá muito diferente, galera. Ele está aqui. Ué. O que que tá acontecendo? Não tô entendendo o que essa pessoa tá falando. Deve tá falando do Siren Head. É muito estranho. Tô falando, ó. O Siren Head. Olha isso, ele tá muito estranho. Será que é só pra mim que ele tá desse jeito? Porque eu perguntei... Ele tá estranho. Ah, é. Não é só pra mim, não. Porque eu perguntei pra essa pessoa aqui, ó. É, foi essa pessoa que eu perguntei. E ela falou que ele tava estranho. Ele tá bem estranho mesmo. Mas é o Siren Head mesmo, galera. Ele tá um pouquinho estranho. Olha isso. Ele tá estranho. E ela falou que o Siren Head tava estranho. Tá mesmo, hein. O que que tá acontecendo? Parece que foi uma atualização que chegou aí. Não sei muito bem, galera. Que isso? Eu vou embora. Eu não vou ficar aqui, não. Encontrei o Siren Head aqui no Brookhaven. O que que tá acontecendo? E eu vou embora. Ué, cadê meu veículo? Meu veículo sumiu. Beleza. Mas eu acho que a minha casa tá aqui perto, né? Ou não. Não sei. Na verdade, eu tava com o meu helicóptero. Só que o helicóptero sumiu. Deixa eu pegar aqui esse veículo. Só pra mim chegar ali na minha casa. Eu não sei se a minha casa é aqui, ó. É aqui mesmo, galera. A minha casa é essa daqui, ó. Beleza. Eu pensei que a minha casa estava lá do outro lado. Mas tá aqui mesmo. Mas beleza, galera. Vocês viram aí. Conseguimos encontrar o Siren Head aqui. Eu não sei muito bem o que que tá acontecendo. Parece que foi uma atualização que chegou aí. Eu ainda não sei muito bem. Se alguém souber, comenta aí, tá bom? Se alguém souber o que que tá acontecendo aqui. Mas beleza, galera. Então é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau!